Meus amigos, a situação é a seguinte, em diversos vídeos anteriores meus aqui nesse canal, eu sempre reclamei muito desses embates, desses supostos embates que a gente vê na grande mídia, em especial na Jovem Pan, entre a direita e a esquerda. Geralmente o cara da direita, ele não é tão de direita assim, ele é só um cara ali que não gosta do PT, ele é antipetista, ele é antiesquerdista, mas não é exatamente de direita, que é o que a gente vê, por exemplo, como um Caio Coppola da vida. Eu sempre critiquei isso, eu sempre achei que para dar audiência para essas pessoas, se eu realmente fosse querer que alguém de direita fosse lá, eu gostaria que ele falasse literalmente, que ele colocasse esses jornalistas no lugar deles, que é falar, olha só, vocês não são jornalistas, vocês são militantes, vocês militam em favor da esquerda. Eu não tenho problema nenhum, até porque seria hipocrisia minha, falar que um jornalista não pode dar a sua opinião, mas você não pode travestir a sua opinião de jornalismo. Você vai lá dar a sua opinião e você fala, não, o que eu estou fazendo aqui é jornalismo, só não, você está dando a sua opinião. Existe ali a diferença do jornalismo de opinião e do jornalismo puro e simples, que é aquele que descreve os fatos de maneira imparcial. O que a nossa grande mídia faz em sua grandissíssima maioria é militância, eles ficam dando a opinião deles o tempo todo e ficam falando que ali é o jornalismo, que eles são isentos e tal, que não sei mais o quê. Então, eu sempre deixei de acompanhar de um tempo pra cá esse jornalismo da grande mídia, principalmente esse da Jovem Pan, porque eu não via isso acontecendo, não aparecia um camarada lá pra falar pra esses jornalistas mequetrefs o que eles realmente são, que são militantes. Mas vejam só vocês, realmente isso aconteceu, o meu desejo foi concedido. Eu vou mostrar o trecho pra vocês de um debate que teve entre o Paulo Figueiredo da Jovem Pan e a Thaís Oiyama da Jovem Pan também. Basicamente, eles tiveram um embate, o Paulo Figueiredo falou algumas boas verdades, eu vou colocar o trecho aqui pra vocês, eu vou voltar depois pra comentar, só lembrando que eu distorço imagem e som pra não ter problema com o direito autoral com a Jovem Pan, beleza? Vamos ao trecho do vídeo. Olha, francamente, Paulo Figueiredo, você já disse coisas aqui, que já forçou algumas barras, já disse algumas besteiras, mas agora se superou, porque equiparar blogueiros acusados pela Polícia Federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto, pagos pelo contribuinte, com jornalistas que são contratados, inclusive aqui pela Jovem Pan, pra fazer jornalismo contratados pela edição de um privado, é uma coisa que não dá nem pra comentar. Vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável, vai forçar a barra desse jeito, realmente eu acho que esse programa não merece. Falou nada com nada. Paula. Sabe por que não dá nem pra comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada pra falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você tá falando que tem alguma coisa de legal, que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. Exatamente. O povo que resolve assistir os vídeos no YouTube. Ninguém obriga não. É claro. E sabe por que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós, jornalistas, temos feito, é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá pra fazer uma autocrítica, não? Não dá pra fazer uma autocrítica, não? Eu fico pensando o que você tá fazendo aqui. Será que a população não tá tendo a sua opinião representada? O programa do que você trabalha? Será que a população não tá tendo a sua opinião representada? O que será que a pessoa que te contrata? O que tal você respeitar o ouvinte que tá aqui pagando? Você que não respeita o ouvinte. Prazer, jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Isso aí, pô. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Pô, então não sei o que tá fazendo aqui, porque aqui é o lugar que se faz jornalismo profissional. Eu não sei o que você está fazendo aqui, porque aqui se faz jornalismo profissional. Talvez você esteja no lugar errado. Bom, Paulo, ensinei meus comentários, Paulo Matias. Eu me remunho para continuar essa conversa. Eu não terminei os meus, não. Autocrítica. Eu fico falando da vontade. Tá faltando autocrítica. Tá faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso. Cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio. Qual é o crime no Código Penal? Fala aí pra mim, qual é o artigo no Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo no Código Penal. Qual é o artigo no Código Penal? Bom, como vocês puderam ver nesse breve trecho que eu coloquei pra vocês, é só vocês procurarem lá no canal da Jovem Pan, que eles deixam lá as lives deles sempre. Mas não teve muito diferente disso, não. Foi basicamente o Paulo Figueiredo lavando o chão ali com a cara da Thaís Oyama. Ele falou bem. Qual foi o crime que foi cometido? Ah, esses youtubers estão ganhando mais de 100 mil reais. Se é que isso é verdade. Se tiver, são pouquíssimos que ganham mais do que isso. Mas e se tiver? Qual que é o problema? Qual que é o problema de ganhar dinheiro com um anúncio do YouTube? Se é o próprio YouTube que paga esses anúncios? Qual que é o problema das pessoas que assistem o trabalho desses jornalistas ou desses blogueiros, como eles costumam dizer? Qual que é o problema dessas pessoas darem de livre e espontânea vontade o seu dinheiro para poder financiar esse trabalho? O que tem de errado nisso? Qual que é o crime? Essa matéria da Jovem Pan de questionar, de colocar em pauta que youtubers estão ganhando muito dinheiro, qual que é o intuito disso, se não descredibilizar a opinião das pessoas que comentam a política dentro do YouTube, na internet em si, que não estão na televisão, por exemplo, que não fazem o tal do jornalismo profissional? Eu só aceito ir num programa desse. Eu não estou aqui com algum tipo de pretensão ou com algum tipo de prepotência de que um dia eu vou estar na Jovem Pan ou que não sei mais o quê. Eu estou falando que se eu fosse convidado para um programa desse, seria para falar apenas a verdade. Seria apenas para falar, sem mais nem menos, tudo aquilo que eu penso. Você vai perguntar alguma coisa e eu vou falar exatamente aquilo que eu penso. O que você acha do jornalismo brasileiro, Renan? Eu acho que eles são tudo um bando de militantes esquerdistas. Eu acho que eles realmente não merecem o dinheiro e a audiência que eles recebem. Eles enganam a população, eles manipulam a população. E o Paulo Figueiredo, em outras palavras, disse a mesma coisa. O jornalismo profissional morreu. Teve até... Todo esse embate se deu porque ele comparou o Alan dos Santos, que é editor-chefe lá do Terça Livre, com a Andréa Sadi, que é uma jornalista da Globo News. Ele fez uma comparação de qual que é a diferença do que o Alan dos Santos faz e do que a Andréa Sadi faz. E daí ela falou que isso era um absurdo, que não tinha como comparar um blogueiro que foi condenado pelo STF, perseguido pela Polícia Federal, com uma jornalista brilhante como a Andréa Sadi. E daí apareceu esse camarada aqui no Twitter comentando, dando coro ao que a Thais Oyama falou, que não tem comparação de que a Andréa Sadi é maravilhosa, de que ela é muito melhor, de que ela é uma jornalista de verdade. E quando você vai dar uma olhada nos seguidores dessas pessoas, no engajamento das páginas na internet, você vê que a diferença é absurda. O pessoal do Terça Livre tem muito mais engajamento e popularidade do que esses ditos jornalistas profissionais. Então, essa confiança que eles sentem vem de onde? Porque a confiança que o Terça Livre e outros youtubers independentes que fazem um trabalho jornalístico aqui dentro, a confiança deles vem do porro, vem da sua audiência, vem das pessoas comentando, olha só, eu concordo com você, você diz a verdade, você é íntegro. E quando a gente fala que o pessoal da Globo News, da Jovem Pan e de não sei mais de onde, que o que eles fazem é mentira, é manipulação, aí eles simplesmente ignoram, eles continuam recebendo o dinheiro dos seus patrocinadores, que sabem, sei lá, quem são. Meus parabéns aqui ao Paulo Figueiredo que disse exatamente aquilo que todo jornalista que se considera de direita ou que pelo menos se considera revoltado com a situação atual do Brasil deveria falar. Tem que mostrar a verdade, tem que dizer na cara desses jornalistas o que eles são de fato. Não são jornalistas, eles são palpiteiros, são militantes esquerdistas, eles militam pela sua ideologia, eles não sabem mais o que é jornalismo. Alguns confundem com jornalista, com jornalismo, e outros sabem que não estão fazendo jornalismo. Então, mais uma vez, meus parabéns ao Paulo Figueiredo, realmente mereceu a minha audiência e bastou o quê? Bastou apenas falar a verdade, nada mais do que isso. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Por favor, não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? A gente realmente precisa ocupar espaços e é muito bacana que o Paulo Figueiredo esteja na Jovem Pan falando algumas verdades. Eu não sei se ele vai durar, não sei nem o que vai acontecer com ele depois de ele ter falado essas coisas, para ser sincero, mas torcemos que ele continue com essas opiniões que são opiniões verdadeiras, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.